E aí, tecnólogo, tá ok? Tá ligado que antes de John Wick sair tocando o terror na alta cúpula, um outro assassino injustiçado fazia a alegria da galera nos filmes de ação. É claro que eu tô falando de Jason Bourne, o ex-agente casca grossa da CIA, que só queria se aposentar e viver uma vida normal. Meu Deus. Pois é, Geizinho. O problema é que nem tudo é como a gente quer. A identidade Bourne apresentava ao mundo um personagem durão pra cara léu e sem memória, tentando descobrir quem é, ao mesmo tempo que caia na porrada com uma galera e desfachava uma pá de inimigos dessa pra uma melhor. Então fica ligado nesse recap esperto com o desfecho de um dos melhores personagens da história dos filmes de ação. O filme começa com um flashback de quando Jason Bourne ainda era David Webb, um cidadão comum que estava se juntando ao programa ultra-secreto da CIA, chamado Threadstone. Na sequência, a gente vê partes do treinamento do cara que transformou ele no assassino mais mortal da história da organização. Depois dessa cena, a história volta pro presente. Bom, Jason Bourne finalmente recuperou a memória. E agora ele vive de boa na lagoa ganhando a vida participando de lutas ilegais na Grécia e nocauteando todo mundo com um soco só. Enquanto o Bourne fica brincando de lutinha, Nick Parsons, a mina que ajudou ele durante a jornada pra expor os podres da CIA, tá na Islândia com uma galera hacker liderada por um cara chamado Christian Dassault pra invadir os arquivos da organização secreta do Zeyua que contém provas dos podres dela e eles conseguem fazer todo o Paranauê rapidinho. Depois dessa cena, o filme corta pra uma base da CIA em Langley, no Canadá. La Heather Lee, que é a pica da divisão de operações digitais da CIA, identifica a invasão no sistema da organização. Ela avisa os superiores e começa a tentar proteger o sistema e os computadores da CIA. Mas enquanto isso, a Nick ainda tá lá fuçando em todos os arquivos ultra-secretos dos caras. E é quando ela se depara com uma pasta cheia de documentos da Operação Threadstone. Abrindo os documentos que tem dentro da pasta, Nick acha uma série de informações tretosas sobre o Jason Bourne e também o pai dele, Richard Webb. E aí vem a primeira bomba do filme. O pai de Bourne já tinha trabalhado na CIA como um agente. A Nick tá terminando de fazer o download de todo esse material quando Heather acha a fonte do ataque, a base de dados da CIA na Islândia. Aí ela avisa pro chefe, Robert Dewey, que os PCs da organização estão sendo hackeados e informações de Bourne e do pai dele foram acessadas. Enquanto isso, Heather tá tentando rastrear o ataque dos dados da CIA, mas quase não encontra nenhuma pista. Só que depois de pensar um pouco, ela consegue se ligar que o ataque foi feito pela Nick, que sempre ajudou Jason Bourne. Robert fica cabreiro porque acha que eles consigam sabotar o mais novo programa ultra-secreto da CIA, chamado de Iron Hand, que tem o objetivo de achar e matar Jason Bourne, além de espionar pessoas. Heather finalmente consegue mandar um malware pra base da galera na Islândia, fazendo os equipamentos deles darem pau. Então a Nick e o hackers pegam tudo o que conseguem da sala e queimam o resto pra não deixar nenhuma prova por lá. Depois disso, o filme corta pra cidade de Virgínia, onde uma nova treta tem início. Robert Dewey recebe a ligação de um cara chamado Craig Jeffers pra falar sobre o ataque hacker que rolou. Ele é um grandão da CIA que também tem a missão de derrubar Bourne. Ao mesmo tempo, um cara chamado Aaron Kalor, CEO de uma empresa de soluções na internet, chamada Profound Dream, entra em contato com Dewey e pede pra se encontrar com ele. Enquanto isso, o chefão da CIA fala com um cara que trabalhou na Operação Black Bear, conhecido apenas como o Agente. Ele pede ajuda pra ele achar e caçar Bourne, se aproveitando do fato de que o cara não curte o jeizinho. Voltamos pra Grécia, onde Bourne segue lutando com a galera. Nick chega, contata ele e os dois se encontram no meio de uma praça em Atenas com vários protestos rolando. E na maior Vibe Trago Verdades, ela compartilha tudo o que descobriu. Enquanto isso, o Agente tá apontando um rifle de longa distância pra eles e pronto pra atirar. Além deles, outros Agentes já tão lá se preparando pra atacar. Jason vê os caras e pega Nick pelo braço pra fugir. Pouco tempo depois eles são encurralados e a porradaria começa. Mas é claro que o Bourne é tipo... Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Na sequência, a Nick se separa de perto dele e começa a ser perseguida. Robert Dewey tá assistindo tudo via stream. Mentira, é que a CIA tem pá de satélites por lá. Quando alguns Agentes vão pegar a Nick Bourne, chega numa moto cheio de marra e salva ela. Ele faz umas manobras muito loucas e consegue subir umas escadas como se fossem rampas. Só que a CIA tá acompanhando de perto a fuga deles e ajuda o Agente a se posicionar em um lugar estratégico. O cara dá um tiro fatal na Nick que entrega uma chave com algumas instruções pro Jason e depois parte dessa pra uma melhor. Seguindo as orientações que da Nick, Bourne vai até uma estação de trem e usa a chave pra abrir um cofre. Lá dentro ele acha uma série de documentos e informações que comprovam o que a Nick falou pra ele e incriminam ainda mais a CIA. E ali, no meio, tem informações que citam o nome de Aaron Cahlor, da Profound Dream, além de umas coordenadas pra um lugar específico em Berlim. Enquanto isso, esse Aaron tá palestrando em um evento apresentando a proposta do Deep Dream, que é pra ser uma nova rede social pioneira no quesito segurança. Só que, na verdade, ele tá associado com o CIA, que quer usar a plataforma do cara pra fins de espionagem, o que deixa ele meio cabreiro. Bourne chega em Berlim seguindo as coordenadas dos documentos que ele achou naquele cofre. Lá ele acha Christian Dassault, o hacker que tava ajudando a Nick na Islândia. Bourne entrega pro cara um pendrive criptografado que também tava no cofre, descobrindo dentro dele alguns documentos que comprovam a ligação do pai dele com a CIA. Só que o pendrive tem um malware que expõe o local de seu acesso, fazendo a galera conseguir localizar Jason Bourne em Berlim. Bom, antes de continuar, deixa eu te dar um toque rapidinho. Tecnólogo, vou ser sincero com você, você já assistiu até aqui, deixa de ser escasso. Dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Enquanto o Dio manda uma galera da CIA atrás de Bourne, ele tá lá lendo os arquivos do pendrive. E aí vem a segunda bomba. Nosso geizinho descobre que o pai dele foi um dos responsáveis pela criação do projeto Threads. Heather tá em um QG da CIA tentando deletar os arquivos. E enquanto isso, Bourne lembra do último dia que viu seu pai, Richard Webb. Seu pai disse pra ele que tava tomando uma decisão difícil, porque amava ele e saiu em direção a um carro. Poucos segundos depois, Bourne ouve uma explosão e vê o seu pai no chão, sem vida. No meio desse Remember, a Heather entra em contato com Bourne, avisando ele que tem uma galera da CIA vindo. Isso permite que ele consiga escapar do lugar, sem ser pego. Ao mesmo tempo, Heather vai falar com os chefes pra convencer eles de encontrar Bourne cara a cara. A ideia dela é usar o conhecimento que ele tem sobre o pai e o programa como chantagem pra fazer ele voltar a trabalhar com a CIA. Enquanto isso, Aaron tá tentando evitar que a CIA use a rede social dele pra espionar a galera, mas não tem muito sucesso. Então ele pede pro seu assistente pegar todos os registros gravados das reuniões dele com o Dewey como medida de segurança. Já o nosso jeizinho continua seguindo as pistas deixadas pra ele, que agora levam ele até Londres. Dewey já tá ligado e pede pro agente seguir ele lá. Em Londres, Bourne contata um ex-agente da CIA que também fez parte do programa Threadstone, chamado Malcolm Smith. Eles combinam de se encontrar em um local público, mas o agente já tá lá posicionado, pronto pra atirar no Malcolm. Inclusive, Dewey avisa a Heather nesse meio tempo que eles não vão aceitar a ideia de negociar com o Bourne e que o agente está com permissão pra matar ele. Só que os alarmes de emergência dos prédios ao redor começam a tocar, dando a chance de Bourne salvar o Malcolm. Ele enxerga Heather no meio da multidão e se liga que foi ela que fez isso. Depois de entrar com o cara num lugar seguro, ele questiona o ex-colega sobre a participação do pai no programa da CIA. Como o cara tá com uma escuta ouvindo o Dewey, que fala pra ficar de bico fechado, ele não quer responder no início, mas acaba cedendo a pressão do Bourne e contando que depois que o pai dele descobriu que ele ia fazer parte do programa, resolveu abandonar o cargo e denunciar a organização. Só que os agentes da CIA resolveram matar o pai dele pra impedir o cara de falar e fizeram parecer com que tinha sido um ataque terrorista. E aí a treta começa a ficar sinistra. Enquanto eles estão conversando, o agente chega pra caçar Bourne e ele reconhece o cara como o responsável pela morte do pai dele naquele dia. O agente começa a atirar nos dois, matando o Malcom. Escapa por pouco, usando fios elétricos pra sair na rua. Jeizinho tá fugindo pela rua, até que Heather encontra ele e dá uma carona pro cara. Bourne pede pra Heather porque ela tá ajudando ele, mas ouve como resposta que ela só tá fazendo o seu trabalho. Ela também conta pra ele sobre a Operação Iron Hand, que quer manipular a plataforma do Aaron pra espionar a galera. E como Heather tá puta com o chefe, ela oferece ajuda pro Bourne pra se livrar dele. Enquanto isso, Robert Dewey chega em Las Vegas, onde pretende interceptar Aaron Keylor no evento que ele pretende participar. Só que com a ajuda da Heather Bourne consegue IR pra lá também, com o objetivo de colocar fim no plano do cara. Disfarçado, ele dá um dispositivo pra Heather e fala pra ela colocar no Dewey, que nesse momento tá boladaço porque acaba descobrindo que ela ajudou Bourne. Mesmo assim, ela consegue fazer isso. Wey ordena que o agente mate ela e o Aaron, que nesse momento estão no palco como convidados especiais do evento. O cara põe luvas com impressões digitais de outra pessoa e se prepara pra atirar. Aaron começa a falar pro público e já vai abrindo o beco sobre as intenções da CIA de espionar o povo com a plataforma dele. Ele tá prestes a levar um tiro do agente, mas Bourne acha o cara e direciona um holofote na cara dele, que acaba errando o tiro e ferindo o Aaron no ombro e não matando o cara. UFA! Na confusão, Bourne escapa e começa a seguir com o dispositivo que a Heather colocou nele. A segurança do evento consegue identificar Bourne e o agente, mas o Geizinho é mais rápido e consegue escapar da galera. Na sequência, ele chega até a suíte de Dewey pra arrancar a verdade do cara. Wey diz pro Bourne que o pai dele não tinha o mesmo senso de decisão que ele tem e que ele nunca vai ficar em paz até aceitar quem é de verdade. Bourne começa a lutar com ele, mas Craig Jeffers chega bem na hora e atira nele. Geizinho é atingido, mas ao mesmo tempo também dá um tiro no cara, o que dá a chance de Dewey pegar uma arma e acabar com ele. Só que bem na hora que ele vai fazer isso, leva chumbo da Heather e veste um paletó de madeira. Ferido. Bourne levanta e agora vai atrás do agente pra se vingar. Aí começa a rolar uma perseguição de gato e rato tensona entre os dois. O agente mata um cara da SWAT e rouba o veículo dele, mas Bourne pega um carro e vai logo atrás. A polícia também começa a perseguir os dois, que causam um puta transtorno no trânsito, incluindo acidentes e batidas de carro aleatórias. Depois de encurralado, o agente sai do carro e tenta fugir de Bourne, que tá logo atrás. Os dois acabam trocando carinhos em forma de socos em um túnel, até que Geizinho dá um fim no cara e consegue completar a sua vingança. Agora o filme corta pro hospital onde Aaron Kalor tava internado. Ele sai de lá falando com a imprensa e tocando o terror denunciando o projeto Iron Hand. Em seguida, Heather aparece em Washington pra falar com o vice-diretor da CIA sobre as ações de Dewey. Depois, ela negocia com ele o cargo do antigo chefe, e diz que é a pessoa mais indicada pra trazer Bourne pro lado deles de novo. Na última cena, a gente vê Heather se encontrando com Bourne em um parque e entregando pra ele uma medalha que era do seu pai. Ela tenta convencer Bourne de voltar pra CIA, e ele apenas diz que vai pensar. Então, Heather volta pro carro e acha um gravador de vídeo. Dando o play, ela vê toda a conversa que teve com o vice-diretor da organização gravada por Bourne, incluindo a parte que ela diz que eliminará ele caso não aceite voltar pra organização. Nesse momento, Geizinho sai de boa na lagoa, mostrando que ele manda na porra toda, e esperando ser oficialmente deixado em paz. O fim de Bourne, último filme da franquia, até o momento fica em aberto. Será que o nosso agente Badas, rememoriado, vai voltar no futuro matando geral? Temos que esperar pra ver. Mas uma coisa é certa. Esse filme é da hora. As cenas de ação são bem coreografadas, e a história fica bem amarradinha com toda a trajetória de Jason Bourne. Então, pra quem curte um bom filme de ação, que deixa uma impressão super positiva em quem assiste, Bourne de 2016 é uma ótima pedida. Mas claro, antes é bacana maratonar os filmes anteriores da série, principalmente se você não tiver ligado na sua história. Bom tecnólogo, se você quer saber mais sobre filmes, estar integrado nesse mundo com outras pessoas interessadas, conversar com a galera, entra nesse Discord aí gratuito. E pra terminar tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Ah, assiste esse vídeo aí.